Olá meus amigos e minhas amigas, gente vamos fazer aqui uma receita de rosquinha gente essa receita eu aprendi ela no canal de tv via brasil gente, canal via brasil a gente estava lá assistindo e passou essa receita de rosquinha de mandioca então a gente vai tentar fazer hoje essa rosquinha, lembrando gente, qualquer receita que a gente fizer e às vezes não der certo, não é que está errado a receita, é que às vezes nós não seguimos as instruções corretas usamos ou farinha demais, usamos ingrediente a mais do que o necessário, às vezes só no mexer da panela a mais pode ser que dê aí uma diferença na receita original a gente vai tentar fazer aqui a receita que eu vi, é muito barata, muito prática de fazer, ok? olha só, aqui eu já cortei, tudo lavadinho, bonitinho, então aqui eu vou transferir aqui para essa panela aqui, aqui a receita é aproximadamente 1 kg de mandioca, ok? aproximadamente na realidade, gente, mandioca, aqui a gente fala mandioca porque a gente está aqui em São Paulo, né? mas o nome disso aqui tem canto que é aipim, macaxeira agora no fogo aceso, ó, vou pôr a panela, vou pôr a panela para cozinhar a mandioca olha só, colocamos para ferver aí, legal aí para aproveitar eu coloquei mais um pouquinho aqui, ó lá vou pôr outra tampa, certo? legal olha só que legal, gente maravilha, hein? enquanto está cozinhando lá a nossa mandioca a gente vai almoçar aqui, gente aqui uma rabadinha essa rabadinha aqui foi o que fiz, não, foi a minha esposa que fez uma rabadinha, ok? rabada é quando cozinha a carne some, né? pois é, minha gente aqui, enquanto a mandioca cozinha, vamos lá aqui, pôr aquela saladinha aqui, ó um repolhinho muito bom aqui uma cebolinha, gente um bom nordestino, ele gosta muito de cebolinha essa aqui era a verdura que a gente tinha no norte do Ceará era cebolinha, eu gosto bastante de cebolinha e coentro, gente então isso aqui é uma maravilha, sabe? muito bom ó uma delícia alô Ceará alô Pará o norte do Pará e o nordeste do Ceará duas terras que eu vivi muito bom, gente olha só, rabadinha muito boa com esse coentinho aqui, ó comidinha simples assim é muito legal, gente o legal é isso aqui, gente todas essas madeiras que eu trabalho aqui, gente é pedaço de eucalipto madeira de reflorestamento, certo? que a gente traz das obras que sobram por exemplo, a gente corta esses pedacinhos aí, ó vocês, eu tenho um vídeo lá no canal Zé Maria Lima que mostra esses pedacinhos isso aqui, ó é um pedaço de eucalipto que a gente corta das madeiras que sobram das obras isso aqui vai pro lixo, gente os patrões não tem o que fazer então a gente já traz aqui é eucalipto, certo? e aqui, ó, tá todo vapor, ó fervendo as duas águas aí, ó olha só aqui é a rosa bonitinha aqui tem mais uma, ó são duas temos mais uma aqui, ó olha o fogo lá que bonito aí, ó então aqui agora um pouco quente ainda vou macetar toda essa mandioca aí ok? depois é que eu vou pôr os ingredientes aí que é a farinha de trigo e o ovo, gente aqui ainda quente, ó mandioca não pode já cozinhar muito não, certo? aqui ainda quente eu vou machucar ela todinha eu vou fazer uma massa aí quando esfriar aí eu vou com as mãos, certo? nessa receita não vai fermento, certo? repara que eu não deixei cozinhar muito, ó como eu falei isso aqui não vai fermento só sal um ovo e uma xícara de farinha de trigo posso macetar aí, ó olha olha como é que vai ficar isso aqui, ó olha que maravilha aí, ó então aqui o que é que acontece? eu vou seguir a receita, certo? aqui eu vou pôr vou pôr aqui um ovo, certo? um ovo caipira fresquinho esse aqui eu posso o certo do ovo é você quebrar primeiro numa xícara pra ver se não tá estragado mas esse aqui a galinha colocou ontem acho, hoje, não sei que maravilha esse ovo aqui, ó então ovo fresquinho bonitinho, certo? muito bom mesmo então aqui tô seguindo a receita é só machucar aqui, ó e fazer minha massa aqui, ó olha só como é que tá olha só que legal a gema do oi, ó ó maravilha aqui, ó ó bem amarelinha, gente aí, ó ó que legal isso aqui, ó sai caro você cria a galinha sai mais um ovo desse aqui eu tava falando eu tava falando aqui um ovo desse aqui às vezes a galinha põe de 15 em 15 dias ela põe acho que é 15 ovos por mês lá a galinha põe aí você criando com ração sai muito caro mas é maravilhoso quando você tem uma feito assim em casa, ó ó aqui uma massa legalzinha aqui, ó agora aqui você mistura tudo depois você vai fazendo aos poucos é um processo um pouco meio ó olha que delícia de massa aqui, ó entendeu? tem que dar o ponto você viu, ela tá grudando ela não pode, ó ela não pode grudar da mão eu já coloquei sal antes de cozinhar, certo? aqui não tem jeito eu tenho que pegar aqui na xícara assim mesmo olha bom, olha só dá um pouco de trabalho gente, né? então a massa tá boa, né? então aqui eu deixei a farinha aqui pra untar as mãos vou tirar aqui uma uma bolinha você faz a rosquinha assim do tamanho que você achar legal então eu vou fazer assim, ó faz pequenininha certo? e vou deixar aqui, ó entendeu? aí eu vou crescendo, né? conforme eu achar que que dá legal aí eu vou untar aqui pra quem nunca fez essa mandioca ó o óleo já tá ali fervendo, ó o sal é a gosto eu coloquei sal na hora que tava na 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 do cozimento da do cozimento da da mandioca, né? se você quiser aí você prova não tá essa mandioca aqui acho que não tava tão enxutinha igual da moça lá que foi uma xícara e meia de farinha quase então foi bastante farinha a dela não foi nem uma xícara e direita a minha foi uma xícara e meia quero fazer uma maior pega mais massa sempre eu tô usando eu não vi ela não tá as mãos lá não não sei mas eu tô o óleo tá ali fervendo e vamos ver como é que fica aí ó as rosquinhas aí ó olha só o óleo tá quente eu fiz uma bolinha aqui vou testar aqui, ó então o óleo está bom tá fervendo então eu vou ó então o óleo tá bom então eu vou pôr mais rosquinha aqui agora então aqui agora eu vou pôr rosquinha ó a bolinha tirei a bolinha a bolinha tá fritinha então eu vou pôr aqui em cima então aqui eu vou pôr mais uma tem que tentar pra não queimar, certo? eu vou pôr aqui vou fritar de uma por uma aí a fritura você deixa do jeito que você quiser ó essa aqui já fritou bastante então eu tenho que ter cuidado pra não queimar aqui fica do jeito que a pessoa aqui ó fica do jeito que a pessoa preferir tá bom? então eu vou pôr aqui ó vou trazer aqui a vou trazer aqui a travessa vou pôr aqui a papel toalha e já vou pôr aqui ó então aqui eu tirei uma vou assar de uma por uma certo? ó então olha e já vou pôr aqui ó 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 aqui em breve a gente vai ter uma mesa de mármore, se Deus quiser olha, está aqui é só vir aqui pegou aqui, pegou a espumadeira para não se queimar colocou aqui, virou, levou o óleo e quanto mais fininha, melhor essa a massa está legal então vem aqui muito grossa, não massa é legal pronto Olha só minha gente Tá no final Maravilha Agora eu vou tirar a última pra vocês aqui Pra vocês verem como ficou Essa última aqui eu deixei bem assadinha Olha que maravilha Entendeu Pois então meus amigos Chegamos no final de uma receita Aparentemente maravilhosa É de partir o coração Saber que vocês Não vão participar Olha só gente Que amarelinha Uma maravilha Aqui você pode deixar bem douradinha Ou gente um pouco mais Branquinha Aí você que vai preferir Se caso gente Vocês quiserem a receita original Gente eu peguei essa receita aqui Do Via Brasil Um programa Via Brasil Se vocês quiserem procurar lá Vou aqui pegar um pedacinho desse coração aqui Gente eu tenho certeza Que tá uma maravilha Ela é bem amarelinha Olha só Que maravilha aqui Então gente É muito saboroso mesmo Então aqui eu gastei Um quilo de mandioca Mais ou menos Uma xícara Uma xícara e meia de farinha E um ovo E um pouquinho de sal Então é uma receita barata Fácil Fácil de fazer Dá um café da tarde Gente maravilhoso Que é isso que vai acontecer aqui Agora Vou preparar aqui um suco Pra gente Deliciar Essa rosquinha Vou provar aqui Gente Simplesmente fantástica Maravilhoso Vindo da mandioca Macaxeiro Aipim Que são três nomes Diferentes pra cada estado Vindo da mandioca Gente Não tem como ser ruim É uma maravilha Então Temos vários ingredientes Temos várias receitas Com mandioca Gente E essa é uma delas Fantástica Maravilhosa Aguardo você aí No próximo vídeo Se caso Se quiser se inscrever É muito bom Gente O canal tá com seis mil inscritos Tá começando agora Mas gente Esse canal Pra quem conhece o canal Zé Maria Lima Sabe que eu Pego firme mesmo E esse canal Gente Só tem a crescer Contamos com vocês Fui Até o próximo vídeo Deixe o seu like Um forte abraço Tchau 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 Gente